O número de soluções inteiras da inequação, aí você tem aqui essa inequação, é, aí você tem os itens. Muito bem, nossa estratégia para resolver essa questão será a seguinte. Nós vamos analisar a solução da inequação no conjunto dos números reais. E vamos fazer isso da seguinte maneira. A gente vai dividir o conjunto dos números reais em intervalos. Aí a gente vai analisar o número de soluções inteiras em cada um desses intervalos. Pode parecer meio estranho, mas eu acho que você vai entender. Basta que você tenha alguma experiência com função modular e função de segundo grau. Vamos em frente. Começamos analisando essa expressão que está dentro aqui das barrinhas de módulo. 3x² mais 8x. Desejamos saber quando ela é maior ou igual a zero. Desejamos saber quanto ela é menor do que zero. Porque quando ela for maior ou igual a zero, o módulo dela é ela mesma. Quando ela for menor do que zero, o módulo dela é o oposto dela. A gente faz o estudo do sinal e verifica que 3x² mais 8x será maior ou igual a zero para x menor ou igual a menos 8 terços ou x maior ou igual a zero. Então, nesse caso, o módulo da expressão é ela mesma. Verificamos que 3x² mais 8x é menor do que zero, é negativo, para x maior que menos 8 terços e menor do que zero. Então, nessa ocasião, o módulo da expressão é o seu oposto. Então, a gente divide a partir daí o problema em duas etapas, A e B. Na etapa A, a gente vai analisar as soluções do problema para x menor ou igual a menos 8 terços ou x maior ou igual a zero. Porque, nessa situação aqui, o módulo dessa expressão é ela mesma. Então, a gente tem uma forma aqui da inequação. Agora, para x maior que menos 8 terços e menor do que zero, o módulo da expressão é o seu oposto. Então, a gente já pegou aqui o oposto. Então, a gente vai ter outra situação. Então, a gente conta as soluções inteiras aqui na situação A. A gente conta as soluções inteiras na situação B e determina o item correto. Então, na situação A, a gente distribui esse menos aqui e acaba ficando com isso aqui, né? Que eu gostei de analisar da seguinte maneira. Embora existam outras, eu gostei de analisar dessa maneira aqui. Eu peguei essa expressão do segundo grau, tá ok? Construí o gráfico, o esboço do gráfico associado a ela. É o que você observa aqui, tá certo? Vimos que as raízes são menos 4 e zero. Vimos que a concavidade é voltada para baixo. Então, a região do gráfico que está acima do eixo X, ou seja, com Y positivo, vai ser entre menos 4 e zero. A gente quer que essa expressão, além de ser maior ou igual a zero, seja menor ou igual a 2. A gente quer descobrir os valores de X tais que isso acontece. Então, a gente viu quando que essa expressão do segundo grau é igual a 2, bem aqui nesse canto. Aí ela é igual para X, igual a menos 2 mais ou menos a raiz de 3. Então, temos aqui, ó, menos 2 menos a raiz de 3, menos 2 mais a raiz de 3. Essa é a posição, você deve entender bem qual é a posição de cada um desses números no eixo X, tá? Então, vimos que o valor da expressão, né, que corresponde ao nosso Y, vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2, ó. Em duas situações, em dois intervalos. Nesse aqui, de menos 4 até menos 2 menos a raiz de 3. E nesse aqui, de menos 2 mais a raiz de 3 até zero. Esses dois intervalos. Então, o que que acontece? Além de resolver, a gente tem que fazer a restrição, porque a gente particionou o universo. O universo era conjunto de todos os números reais. Mas na parte A, a gente está considerando apenas isso aqui, ó. X maior ou igual a zero, certo? Então, esse zero aqui entra como solução inteira, tá bom? Porque é um intervalozinho aqui, né? Ou X menor ou igual a menos 8 terços. Menos 8 terços está localizado por aqui, ó. Você tem que saber localizar o número na reta. Está localizado por aqui. Então, essas soluções aqui, se forem soluções inteiras, vão entrar. Mas nesse intervalo aqui, que é da solução, só quem é inteiro é o menos 4. O menos 3 não está nesse intervalo. Eu até coloquei aqui, ó, que menos 2 menos a raiz de 3 é menor do que menos 3. Então, o menos 3 não está no intervalo. Então, aqui na parte A, soluções inteiras são apenas o menos 4 e o zero. Na parte B, a gente faz de maneira análoga. A gente encontra aqui uma expressão de segundo grau. E a gente vai analisar os intervalos, né? Os valores de X para os quais essa expressão é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a 2. Então, a gente constrói o gráfico associado, verifica que as raízes são 0 e menos 2. São as duas raízes dessa expressão aqui, tá? E a gente vê também quando que essa expressão aqui, ó, vai dar igual a 2. A gente resolve e observa que vai dar igual a 2 para menos 1, mais ou menos a raiz de 6 sobre 2. São as duas possibilidades. Uma com mais, outra com menos. Então, a gente localiza aqui na reta, tá certo? Menos 1 mais raiz de 6 sobre 2 vai estar aqui, ó. E menos 1 menos raiz de 6 sobre 2 vai estar aqui. Porque ele vai ser menos 2, um quebradinho, né? Vai estar pra cá, ok? E a gente observa que esses dois intervalos aqui, ó, são os intervalos que contêm os valores de X para os quais a expressão vai estar lá entre 0 e 2, né? O gráfico vai estar pra cima, ou seja, maior ou igual a 0, né? E vai estar ainda abaixo aqui do nível do 2, digamos assim. Então, são esses dois intervalos aqui. E daí? A gente tem que aplicar a restrição de que agora a gente está assumindo X apenas entre menos 8 terços e 0, né? Olha que interessante. Como tem que ser menor do que 0, esse intervalo aqui não vai dar nenhuma solução pra gente, né? Porque a gente vai trabalhar com X menor que 0. Então, esse intervalo aqui não serve. Agora, esse outro intervalo aqui. A gente vai trabalhar com X maior que menos 8 terços. Maior que menos 8 terços. Então, você fica pensando. Será que menos 8 terços está à esquerda ou à direita de menos 1 menos raiz de 6 sobre 2? Não precisa responder a essa pergunta. Porque menos 1 menos raiz de 6 sobre 2 dá pra estimar. É menos 2 em quebradinho. E menos 8 terços é menos 2 vírgula em quebradinho também. Como a gente só está interessado nas soluções inteiras, então, os números inteiros por aqui. O menos 2 é uma solução inteira, vai entrar. Porque menos 2 está aqui nesse intervalo, né? É maior que menos 8 terços. Então, menos 2 é uma solução inteira. Mas a outra que poderia gerar alguma dúvida seria o menos 3. Só que o menos 3 não entra. Porque o menos 3 está fora desse intervalo aqui, né? O extremo dele inferior aqui é menos 1 menos raiz de 6 sobre 2. Então, esse cara é menos 2 em quebradinho. Então, menos 3 está fora. Vai estar à esquerda desse cara aqui. Então, menos 3 não é solução inteira. Então, as soluções inteiras aqui na parte B, na verdade, é só 1 ou menos 2. No geral, as soluções inteiras da inequação original são menos 4, 0 e menos 2. Portanto, temos 3 soluções inteiras. Item correto, item C de casa. Essa questão achei bem complexa. Deixe o seu comentário com a sua opinião sobre o nível da questão. Nível foi fácil, médio ou difícil? Achei trabalhosa, na verdade. Nem fácil, nem médio, nem difícil. Apenas trabalhosa. Porque são coisas que a gente sabe lidar. A gente sabe lidar com inequações. A gente sabe lidar com função modular. Mas analisar tantos detalhes é bastante trabalhoso. E você corre o risco de pensar assim... Poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Tem uns números muito esquisitos aqui, né? Mas isso serve de experiência, né? Às vezes você vai trabalhar com uns numerozinhos bem loucos. E mesmo assim, não tem nada errado com a questão, né? É desse jeito mesmo. Então, se você gostou, peço que clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!